Olá, amigas e amigos! Vocês lembram que ano passado a Hitz lançou uma coleção chamada Diamante com esmaltes refletivos? Pois é, essa coleção tá de volta! Eu acredito que devido aí ao grande sucesso, né, da primeira coleção Diamante, a Hitz trouxe mais cores. São seis novas cores nessa coleção Diamante, só que dessa vez os esmaltes, além de refletivos, também são multicrome. Ou seja, além das partículas refletivas, eles também têm um brilho ali multicrome, que reflete mais de uma cor ao mesmo tempo. Gente, essas cores novas estão muito bonitas e eu tenho, assim, muitas opiniões aqui pra esse vídeo. Vamos conversando, vamos se entendendo, bora lá? Já vou começar falando aqui uma coisa sobre a embalagem, uma questão aqui sobre os vidrinhos dessa coleção. Eu acho, eu, Gabi, assim, me colocando em uma posição de consumidora também da marca, né, que eu gosto muito dos esmaltes da Hitz, sempre gostei muito. Eu acho que esses vidrinhos novos, eles poderiam vir com uma identificação um pouco diferente da coleção Diamante normal. Já que não se tratam de esmaltes do mesmo tipo, os da primeira coleção são bem mais discretos e não têm o efeito multicrome, eu acho que poderia vir uma coisinha ali diferente pra que ficasse mais fácil na hora de identificar qual coleção é qual. A gente que gosta muito de esmaltes, que compra sempre esmaltes que já tem esse olhar mais apurado, a gente não vai se confundir, eu sei disso, eu sei que vocês também não. Mas as pessoas que não estão tão acostumadas aí a comprar esmalte com glitter, coisas assim, eu acho que elas não vão reparar de primeira qual coleção é qual. Olhando ali numa farmácia, em uma loja de cosméticos, por exemplo, quando a gente bate o olho, dependendo da iluminação, ainda mais do lugar, pode dar uma confusão ali. Então eu acho, assim, de primeira impressão sobre a coleção inteira, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi é que eles poderiam ter uma identificação diferente. Mas agora deixando de falar só sobre os vidrinhos e falando sobre os esmaltes, eles continuam com aquela pegada da primeira coleção de ter uma base em color, a base deles é bem transparente. Então se tu não aplicar sobre alguma cor de esmalte, dificilmente eles vão aparecer na unha. Eles até vão aparecer, mas tu vai precisar de muitas e muitas camadas pra cobrir, a não ser que seja a tua intenção usar só um brilhinho mesmo. Mas como uma própria sugestão da marca mesmo, eu vou mostrar todos eles pra vocês aplicados sobre um esmalte preto. No caso eu usei o esmalte preto da Impala, mas pode ser qualquer esmalte preto aí da tua preferência, eles vão ficar super bem sobre todos os esmaltes pretos, não tem essa coisa de, ah, não combina, não sei o que é a fórmula. Combina com todos os esmaltes pretos, tu pega aí o que tu gosta mais e usa, tá bom? Eu escolhi o da Impala porque eu comprei esse vidrinho recentemente, é o que eu tô usando no momento e ele é muito bom. E vou começar mostrando pra vocês, então, o primeiro esmalte com glitter dessa coleção que eu usei. O nome dele é Diamante Legado Pink. E, gente, todos eles vão ser difíceis de descrever, pode ser que eu esteja vendo uma cor e vocês outra. Justamente por essa questão deles serem multicromes. Essas partículas que estão brilhando muito aí, que tem um brilho como se estivesse fora da unha, são as partículas refletivas. Vocês já sabem, né, elas funcionam mais sob uma luz intensa. Então já vou começar aqui deixando essa questão clara novamente pra quem não assistiu aí a primeira resenha. As partículas do tipo refletivas, elas são diferentes dos glitters normais que a gente tá acostumado, tipo as mil purpurinas, esse tipo de glitter. E essas partículas refletivas, elas são diferentes, tá? Não é o mesmo tipo de partícula. O glitter refletivo é como se ele tivesse um botão de liga e desliga, sabe? Eles acendem, eles brilham muito mais quando tem uma luz muito intensa, uma luz muito direta, por exemplo, um flash. Ou até mesmo uma luz que seja muito intensa. Aquelas iluminações de shopping, por exemplo, que são super intensas naturalmente, elas vão ativar essas partículas refletivas. Então as partículas refletivas, que são essas que parecem aí que estão brilhando fora das unhas, elas não vão brilhar a todo momento. Já esse brilho multicrome que vocês estão vendo, que é esse reflexo que tem rosado, meio amarelado, dependendo da iluminação, esse reflexo aparece o tempo inteiro. Eu sei, gente, é complicado, são os esmaltes diferentes mesmo, eu amo isso. Não sei vocês, mas também essa é outra questão aí que eu acho sobre essa coleção. Eu acho que a primeira coleção e a segunda coleção, essa que eu tô mostrando pra vocês agora, elas são pra públicos diferentes. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas, por exemplo, eu mesmo, pegando aqui, né, eu como exemplo, eu me encaixo muito mais no público que vai gostar mais dessa segunda coleção. Porque eu gosto do efeito multicrome, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto quando eu tô usando um esmalte, o pessoal fica na dúvida ali se eu tô usando uma misturinha, ou se eu tô usando uma coisa super tecnológica nas unhas, eu sou mais esse público. Já os primeiros esmaltes da primeira coleção, vou até colocar umas imagens aí pra vocês, eles não têm essa questão de ser multicromes, eles têm a partícula diferente, que é a refletiva, mas a gente conseguia fazer misturinhas muito mais discretas, entre aspas, né, gente, com eles, com os esmaltes da primeira coleção. Se a gente colocasse um azul bem clarinho e o glitter azul clarinho por cima, a gente teria uma misturinha ali mais clarinha mesmo, de fato, né, ela seria um pouco mais discreta dentro da medida do possível, mas com essa segunda coleção, é um pouco mais difícil chegar em um resultado discreto, entre aspas. Porque tem muitas coisas acontecendo, são muitas cores, muitos efeitos, é muita informação ao mesmo tempo, eu sou muito mais do público dessa coleção de agora, porque eu gosto de coisas bem diferentes, e talvez quem gostou muito, muito, muito da primeira não se encaixe tanto assim nessa coleção nova. Já o próximo esmalte que eu vou mostrar aqui é o diamante oceano, no vidrinho ele tem só grande parte, assim, do tom em azul, porém, quando ele é aplicado sobre um tom de esmalte escuro, ele reflete verde. É isso mesmo, gente, é a ceia mágica dos multicromes. E a Hitz, gente, ela tá dedicada nessa questão de apresentar pro pessoal os tipos de acabamentos que nós, desse mundo dos esmaltes, já gostamos há tantos anos. A gente que já consome conteúdo sobre esmaltes há muito tempo, e compra também muitos esmaltes, nós já estamos acostumados que o efeito multicrome, ele vai refletir várias cores, cores muito diferentes, dependendo da iluminação e da cor que estiver por baixo, mas só pra deixar bem claro aqui, todos os esmaltes dessa coleção vão ficar muito diferentes, dependendo da cor que estiver por baixo e da iluminação também. Todos vão brilhar muito, mas a cor depende. E a próxima cor que eu usei foi a diamante fortuna, que tem essa mesma questão, por mais que ele tenha um tom de magenta no vidrinho, mais rosado e bem intenso, nas unhas, com o esmalte escuro, o destaque fica pro reflexo azulado. E assim como todos os glitters refletivos, tanto da primeira coleção quanto da segunda, se tu quiser que eles fiquem bem lisinhos, precisa finalizar com top coat. Eles secam meio foscos, normal desse tipo de partícula, mas o extra brilho devolve de fato brilho pra esses esmaltes, e ajuda muito também com a questão da textura, diminuindo aquela sensação áspera que fica. E pensando nessa questão aí de como as cores se parecem nas unhas, que é diferente aí da percepção que a gente tem no vidrinho, eu já vou aproveitar e mostrar direto pra vocês o diamante violeta. E na hora da aplicação vocês já podem perceber que sobre um esmalte preto, ou sobre um esmalte bem escuro, ele fica bem parecido com o esmalte anterior, com o diamante fortuna no caso. Mais uma vez, no vidrinho eles não se parecem, porém os esmaltes com efeito multicrome, que tem esse reflexo diferente, eles sempre vão ficar diferentes no vidrinho do que é na unha, né? E a diferença entre esses dois esmaltes, ela fica mais clara quando eles são aplicados sobre esmaltes mais claros. Eu já preparei pra vocês, já tô editando também, um vídeo com as misturinhas usando esses esmaltes. Não é um vídeo dedicado apenas pra esses esmaltes, mas vão ter várias misturinhas com glitter, mas esses esmaltes aparecem bastante nesse próximo vídeo. E aí sim vocês vão conseguir ter uma boa noção de como esses esmaltes se parecem sobre cores mais claras. Se eu fosse colocar tudo aqui nesse mesmo vídeo, esse vídeo sairia muito depois. Ele já tá saindo bem depois, mas caso eu fizesse mais misturas ainda, demoraria ainda mais. E quem me acompanha nas redes sociais tem visto que eu já tenho mostrado alguns glitters dessa coleção, né? Eu já tenho publicado algumas misturinhas, algumas esmaltações usando eles, e eu tenho reparado uma coisa sobre esses novos glitters em relação à primeira coleção. Na primeira coleção, gente do céu, tava uma loucura. Recebi muito xingamento, era uma coisa assim que, ó, gente, inesquecível, traumatizante. Mas agora com a segunda coleção, eu tenho visto que as dúvidas estão diminuindo. Eu tenho reparado que eu falo que os glitters são refletivos, e o pessoal já pega a ideia, né, de primeira ali já entende, já tá. Não é igual as mil purpurinas, não é igual o granulado rosê, não é igual o tocam funk da Impala, não é o mesmo tipo de glitter, o pessoal já tá mais atento agora, e eu tô sendo menos xingada. Então assim, eu tô vendo realmente que a primeira coleção foi ali um divisor de águas em relação a tipos diferentes de acabamentos, né? E agora o pessoal já entendeu mais, e quando vê também tá pegando melhor essa questão do multicrome. Eu tô vendo aí que o pessoal tá mais compreensivo em relação aos acabamentos diferentes. Tá bem melhor agora de fazer as publicações sobre os glitters refletivos. Agora esse esmalte que vocês estão vendo é o Diamante Canário. No vidrinho ele tem um tom predominantemente alaranjado, mas sobre um esmalte escuro, a cor que se sobressaiu foi o reflexo verde. Mas deu pra ver ali ainda alguns nuances da cor alaranjada. Esse glitter é realmente muito bonito, foi um dos que mais cobriu o esmalte de baixo. E assim como na primeira coleção, eu achei a secagem desses glitters muito boa, e eu acho que em comparação com a primeira coleção também, eu achei que esses daqui depositam mais partículas nas unhas. Eles preenchem mais. E todos eles são 5 free, livres de 5 ingredientes, que costumam causar alergias. Muito importante também. E indo direto pra última cor dessa coleção, que foi com certeza que mais me surpreendeu. Apesar do diamante fantasia parecer bem verde no vidrinho, sobre um esmalte escuro ele até brilha um pouco verde, mas o reflexo turquesa que fica é incrível, gente. Esse foi o esmalte que mais cobriu de todos eles. Vocês podem ver que o esmalte preto de baixo, ele destacou a cor do glitter, mas o glitter cobriu boa parte dele. E a cor desse glitter, o brilho dele, gente, é tudo muito impressionante. E o melhor é que as partículas refletivas, elas dependem da luz direta, né? Mas o reflexo multicrome, ele brilha em qualquer luz, então esse esmalte brilha muito o tempo inteiro. E, gente, falando sobre a coleção em geral, eu gostei muito, muito, muito. Como eu disse pra vocês, eu acho que eu sou muito mais o público dessa coleção do que da primeira. A primeira ali era um pouco mais discreta, né, do que essa. Já essa tem o negócio do multicrome, ele brilha em todas as iluminações. Até ali em uma iluminação bem baixa, brilha muito, muito. Eu gosto muito desse tipo de esmalte mesmo. Então, assim, essa coleção tá incrível, incrível mesmo. E, gente, só pra gente se entender aqui, não restar dúvidas, que talvez vocês estejam pensando sobre isso, eu fiz algumas comparações com a primeira coleção. Não fiz nas unhas nem nada assim, mas eu coloquei eles lado a lado com a primeira coleção, pra que vocês consigam perceber essas diferenças aí entre eles, entre a questão do multicrome, de ser um esmalte multicrome ou não. Nessas comparações dá pra ver certinho. A principal diferença entre todos eles vai ser o reflexo multicrome. Então aí eu comparei o Diamante Sakura com o Diamante Fortuna. E o Diamante Sakura, apesar de ter esse tom um pouco mais rosado também, ele é mais clarinho e não tem o reflexo azulado. Comparei o Diamante Rosa Eterno com o Diamante Legado Pink. E esses dois aí eu achei bem diferentes mesmo, nada a ver um com o outro. O Diamante Rosa Eterno, o nome é rosa, né, gente, mas ele tem uma pegada um pouco mais coral. Já o Diamante Legado Pink tem esse reflexo rosado bem intenso mesmo, que aparece muito nas unhas. Comparei o Diamante de Fogo da primeira coleção com o Diamante Canário dessa nova coleção. No vidrinho eles podem lembrar a cor um do outro, só que no Diamante Canário, nesse novo, esse reflexo verde, ele se sobressai muito, então nas unhas eles ficam muito diferentes. Comparei os dois verdinhos, o Diamante Verde Aurora com o Diamante Fantasia da nova coleção. Mesma história, gente, no vidrinho eles se parecem, só que o Diamante Fantasia tem um reflexo azulado que nas unhas aparece muito, um reflexo, na verdade, turquesa. É um azul bem turquesa mesmo, aquele azul água, verde água, não sei, que se destaca muito, então ele vai pra um lado mais azulado. E por fim, eu comparei o Diamante Lua Azul da primeira coleção com o Diamante Oceano, um dos famosinhos dessa coleção, né, gente? E o Diamante Oceano tem um reflexo multicrome ali que vai entre o magenta, o verde, o azul. Já o Diamante Lua Azul brilha só azul mesmo. E eu não cheguei a comparar o prato da coleção passada com o lilás dessa coleção, porque eles são bem diferentes, então eu acredito que não tenha necessidade dessa comparação. Ai, gente, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa coleção. Eu sei que ela não vai ser pra todos os gostos, mas, assim, é por isso justamente que eu tô curiosa sobre a opinião de vocês. Eu já falei o que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo, eu realmente gostei muito, se encaixa muito no meu gosto. Tô curiosa pra saber a opinião de vocês, então não deixem de comentar aqui. Vou deixar aqui também nos cards e na descrição do vídeo a primeira resenha da primeira versão, né, da coleção Diamante pra que vocês possam ver, pra que vocês possam comparar aí. E é isso, então, pro vídeo de hoje, gente. Tchau!